Gostei de estar aqui com vocês Nessa maravilhosa noite Mais uma terça-feira gostosa aqui, né? Trocando uma ideia, vale a pena Muito bom, muito bom Bom que a gente relaxa pro final da semana Quarta, quinta e sexta fica muito melhor Dá aquela relaxada, conversa, troca uma ideia E é isso Bora, vou comer a casa Talvez Ver esse paredão, se bem que tá meio sem graça Que eu já sei quem vai sair Talvez eu vou terminar de ver minha bela sequência de Matrix Que eu estou vendo na Netflix Falta mais um só pra eu terminar Pela sequência, porque o Matrix 4 tá vindo aí, né? Eu vi as fotos deles lá no tapete vermelho A gente tá velhaça, né? Acho que ela já era mais velha Ela era mais velha do que eles, sempre foi Ela era bem mais velha Se você vê o primeiro, você vê que ele Ele é muito jovenzinho Ele é novasso do Matrix O Matrix era novasso E agora ele já tá velho, mas a gente nem era Eu até acho que eles fizeram o maior erro de marketing Porque os dois últimos filmes saíram no mesmo ano, pô É, sim Obrigado, não faz nenhum sentido Não, mas eu lembro na época Eu achei que eles inclusive no cinema Porque a verdade é que eles gravaram Tudo junto Foi quase um final de Harry Potter Que era o final em duas partes O Vingadores em duas partes Eles gravaram tudo e fizeram em duas partes Mas ainda assim, por exemplo O Harry Potter demorou um ou dois anos pra sair Pra ter aquele gostinho da galera Não foi sequência Acho que saiu no começo do ano e pro final Ficava aumentando as vendas até de coisas Mas eu lembro que a galera ficou louca pra ver a segunda parte Torou de bilheteria Matrix é Matrix, né Efeitos especiais Na frente do seu tempo Um dos únicos filmes que eu gosto do Kenny Reeves Tenho lá o John Wick Pode falar que eu nunca assisti John Wick Mas todo mundo realmente fala muito bem Eu gosto só do Matrix e do Constantine Ah, os primeiros dele também lá Que passaram na sessão da tarde do ônibus desgovernado Bom pra caralho Velocidade máxima, né Mais ou menos Bom pra caralho Mais ou menos Novasco Mais ou menos Ele tem bons filmes Ele tem aquele do samurai Eu sei o que você tá falando Bom pra caceta também Bom, o Kenny Reeves é bola O Kenny Reeves é bom, mano Fica falando mal do Kenny Reeves Acho que ele tem sempre a mesma cara, sabe Se você for ver Até sempre no Matrix Ele estourou Mas você vê que ele não muda muito a expressão dele Ele não é ali show Ele tá sempre meio flat, sabe A cara meio séria Se ele tá feliz, ele tá com a mesma cara Se ele tá triste Se ele tá em dúvida Ele tá sempre com a mesma cara Mas ele tem o estilo do Kenny Reeves Não é, então Ele tem o estilo próprio Mas ele tem o estilo próprio Mas é bom, pô Mas o ator tem que ter o... Não, mas ele é bom, pô Ele tem Ele sabe interpretar Se pô, tá ali num drama Pra ter ele em Constantini É outro personagem É outro personagem É o Neil matando a galera também Não O John Wick É E o Matrix tem alguma coisa parecida Mas o do Ninja lá Do Ninja não É Samurai Bom demais É outra parada o Samurai Bom demais, cara Bom demais Aí, o Jonathan Peres falou De volta ao jogo É só tiro, porrada e bomba Acho que é o novo John Wick, né De volta ao jogo, não é? Acho que é É, então Bom demais, mano Ele mata o cara com lápis Qualquer coisa que tiver O John Wick Se tiver esse aqui, ó Ah, então Essa fica Ele mata o cara com a chica É que nem o Jason Statter O Elixir Se tiver um Elixir Ele mata o cara com o Elixir É tipo o Jason Statter Lá nos programas Do Carga Explosiva Lá do Não, não, do Não, não, daquele motorista É que chama Driver No inglês Eu não esqueci Qual que é o nome do Transporter, não é? É, Transporter É Transporter É isso aí, é isso aí É isso aí, Transporter Como é que é o nome daquele filme? Nesse filme Ele mata todo mundo Com qualquer coisa É daquele que dirige o áudio É, da hora que ele tá Com um cano de bombeiro Ele começa a matar os caras Dando chicotada na Com um cinto Tem um aquele estilo cinto E ele chicotei o cara com cinto Qual que é o nome desse filme, cara? Puta que pariu Ele é bom demais Não é Carga Explosiva, não? É Carga Explosiva, não é? Pode ser É, Carga Explosiva Porque ele bota É, Carga Explosiva Porra, mas tem um filme Mas o Jason Statter E tem o Adrenalina É muito bom Cara, a verdade é que Agora que você mandou Adrenalina Eu vou assistir o filme de novo É muito bom Puta que pariu Ele morre 300 anos no filme Ele cai do helicóptero Ele não morre Ele é maravilhoso Ele tem o que ele tira o coração É, o coração Ele vende Aí ele fica com o negócio Com a bombinha Ele levando o coração dele Que o velho da mafia Vai morrendo É muito bom É aquele filme no sense Que é maravilhoso Puta que pariu É maravilhoso É bom demais É bom demais Mas no caso do John Wick Eu só não assisti Porque Eu sei que tem na Amazon Mas eu não sei que cagada Que a Amazon fez Ele bota o 1 e o 3 É, então O 1, o 3 e o 5 Eu não sei que cagada Que a Amazon fez Que não colocou o do meio Que eu acho que só tem O 1, 2 e o 3 Aí o 4 agora vai sair Eu não sei Confirmou o 4 John Wick? É Mas o mais novo é o 3 Aí eles tem o 1 Tem o 3 Porque não fechou a franquia do 2 Pra ter a franquia inteira na Amazon Tem vários filmes que acontece isso Porra Loucura Aí eu vou achar o John Wick 2 a 1 De cacete É bom demais Aí eu vou ver só o 1 e o 3 Não, eu vou querer ver o 2 Aí quando começou o 3 Não sabe porra nenhuma Porque senão É foda Porque é uma sequência bem Tipo assim Não é aquele filme Que tem sequência Mas você assistiu um separado Se você não assistiu o 2 Fode com o resto Mas John Wick é bom demais também Vale a pena Vale a pena O que eu acho Na internet O outro filme do Jason Estátua Corrida Mortal Bom pra caceta Corrida Mortal é bom também É bom também O que está até Está meio em baixo Né agora Porque ficou velho Os caras vão ficando velhos Esses caras que é muito Da ação Mas se você vê O que é no Rives Velhaço Ele está aí agora Parece que ele está mais em alta Do que um tempo atrás Porque ele teve um Um gap Ele teve um gap Do Matrix Para os outros Então era Matrix O John Wick salvou ele O John Wick salvou ele Porque Era Matrix, Constantine E aquele ciúme novo Que ele fez Ele fez vários no começo Depois ele ficou Um ano Não fazendo nada Aí ele voltou Com o John Wick Ele voltou com o Do ninja O samurai Não sei que ficou com o ninja O samurai Aí ele voltou E agora vai ter o Matrix Que porra Mano O Matrix vai estourar Todo mundo vai querer ver o Matrix E eu imagino Eu quero saber E vai ser um desafio Para os caras do filme Com os efeitos especiais Tão bons Que eles fizeram Naquela época Que não tinha efeito especial Daquele jeito Como é que vai ser agora? Porque agora a tecnologia é muito maior Então os efeitos especiais Tem que ser melhores Do que os outros filmes Então vai ser louco demais Então é que eu acho Que vai ser foda Porque realmente É absurdo O primeiro filme É de 99 É absurdo Se você não souber O ano do filme Você não fala Que foi feito em 99 Porque se você comparar Os filmes de 99 Os efeitos especiais E tal Claro Tem filme de drama Que você não vê Mas filmes mais de ação Que demandam Efeito especial Grande de 99 Era uma bosta Cara Você vê o Matrix Que é uma loucura De efeito especial Muito bom Imagina agora Tipo Realmente Estava muito à frente Do tempo A linguagem Que vocês fizeram no filme É muito boa É muito louco Mas enfim Rapaziada É a última Última Para finalizar Vamos para os últimos Tem um filme De ver o futuro De crimes E as pessoas São presas antes Mas não me lembro Tom Cruise Não lembro o nome do filme Minority Report É isso Eu tô adoro Meu pai adora Mas é bom pra caralho Isso também É bom Porque os caras Estão numa época Tecnológica E o policial Tem toda uma inteligência Que eu acho Que na cidade Não tem Eles conseguem extinguir Os crimes Porque ele sabe Quando vai rolar Ele consegue Não vou contar o filme Mas eles tem um sistema Lá que ligado A umas mulheres Videntes lá É Eles conseguem sair E aí Quando vai acontecer O cara Prende o cara Antes Conseguem ver o crime Que o cara vai cometer Antes E eles já estão lá Antes do cara Prende o cara Antes do cara Cometer o crime É bom demais É bom pra caralho Tom Cruise também É bom também Enfim Vai ter o próximo sonho Impossível Vamos embora Valeu Tá bom Tá bom Tá bom